Estamos de volta aqui no evento Arte Brasil e agora para apresentar mais uma artista Carmen Guzmão, artista singular porque está com um trabalho, uma sala, não é nem um um lugantinho não, é uma sala especial mostrando o seu trabalho Fica um pouquinho de você para nós Olha, eu sou artista plástica mineira, mas morei muitos anos na Amazônia morei sete anos na Califórnia, estou há sete anos em Miami e eu tenho quase 40 anos de arte e esse trabalho que eu fiz agora se chama Roots ou Raízes e é um trabalho onde eu fiz uma pesquisa de 50 espécies de árvores da Amazônia que estão em risco de extinção e esse trabalho visa conscientizar, mostrando assim porque eu acho que a gente que é artista, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, para fazer um mundo melhor, para melhorar, para dar exemplo não necessariamente, você precisa, tem gente que fica só na parte estética mas eu acho que o artista tem que usar a voz dele para... Trabalhe com a alma, faça seu trabalho com a essência você entra na arte, na essência, é isso aí então a instalação é isso, é um lugar onde as pessoas vão participar e a gente vai mostrar que se você não fizer alguma coisa agora, no futuro você só vai ver árvores em faio e também estou ajudando aqui um projeto chamado Arte que Salva que foi criado por uma grande amiga minha, que é a artista Eve Picardi e ela criou esse projeto que visa ajudar crianças carentes que vivem em situação de miséria ao ador do mundo olha que lindo, então está aí, mais uma artista preocupada com a essência do ser humano porque a essência do ser humano, a gente fala da natureza e ser humano é uma coisa só, a água, enfim, o fogo, o ar, os elementos e nós somos mais um elemento para que tudo isso possa ter futuro e o futuro está aí, com a arte, com a mão do mundo Obrigada Tá bom? Obrigado, foi um prazer